O novo uniforme do Paulista foi apresentado na manhã deste sábado 5 de janeiro. Segundo o presidente do clube, a camisa nova vai agradar especialmente aos torcedores saudosistas, já que lembra muito a de 1984. Em 1984 foi o nosso segundo acesso, a gente tinha como centroavante nosso o Ricardo Diabo Loiro, que era um baita jogador, então eu acho que isso é importante para fazer esse resgate. Agora, quais são os planos do Paulista para este ano que está começando? Como todo ano que começa, a gente tem a nossa expectativa no Campeonato Paulista de conseguir a vaga para a Série D. Conseguir também estar entre os oito que disputam as finais, porque isso também nos traz recursos financeiros para a gente conseguir passar o ano de 2013. O ex-atleta e ídolo do Galo, Ricardo Diabo Loiro, foi convidado para desfilar com o uniforme de 2013, ao lado de jogadores e musas do time. Na verdade eu faço parte, eu trabalho com o sub-17 do Paulista, categoria juvenil, e tenho acompanhado sim, e tenho muita informação, eu acredito que vai fazer, vai representar bem, vai fazer um grande papel nesse Campeonato Paulista. O evento, realizado na choperia Ângelo e Antônio, reuniu diretoria, convidados, como o técnico Giba e também torcedores. O novo uniforme poderá ser adquirido na loja do Paulista. Eu gostei bastante do uniforme, voltou às origens dos anos 80, gostei bastante, é o que eu esperava. Agora, você acha interessante reunir o pessoal, assim, num ambiente como esse, para fazer esse desfile e apresentação? Sim, eu acho bem válido, porque une mais a torcida, mostra as novidades, eu acho que é bem válido esse evento aqui. Você costuma comprar a camisa do time? Sim, costumo, sempre com os novos lançamentos eu compro, eu gosto bastante de ter a coleção em casa. Obrigado.